Agora, vamos voltar a outro assunto? Qual é agora? Tá, do Carlos Alberto aqui. Ah, tá. Agora... Desculpa. Eu posso ser até feio o que eu vou dizer, mas eu nunca vi ninguém fazer a homenagem porque a pessoa tá saindo da emissora pra ir pra outra emissora como se ela estivesse, na verdade, encerrando a sua carreira. É de várias homenagens, hein? É tipo festa de divórcio? Várias despedidas, né? Então, mas é tipo festa... Tem gente fazendo festa de divórcio agora. Ninguém tá entendendo bem. Mas é pior que festa de divórcio. Ninguém tá entendendo. Lá no SBT, nos corredores, o pessoal tá... Tá bonito. Eu falo assim, tá bom, ela tem um legado, mas ela tá negociando com a concorrência. É estranho tanta homenagem, tanta firula, sendo que ela tava reclamando de falta de prestígio quando tava com o contrato. Então, agora que acabou? É no mínimo estranho. Tá chamando a atenção. É como se você estivesse separando e aí, de repente, o seu ex virasse a pessoa mais fofa, fantástica, maravilhosa do mundo. Adianta o quê? Nada. Já tá ex mesmo? E é uma sequência de homenagens, de despedidas, né? Tem agora a gravação, acho que do último programa, né? Já gravou ontem. Já gravou ontem. Gravou ontem. E aí, teve, inclusive, antes da gravação de ontem, na terça-feira, a Patrícia, inclusive, pediu desculpas pra Eliana, em nome do SBT. Por que desculpa? Que não tem nada. Se teve algum mal entendido, algo que ela ficou chateada. Porque, assim, nos últimos tempos, a relação da Eliana com o SBT ficou muito estremecida mesmo. E aí, dizem que por conta até dessa disputa, possível disputa de espaço entre as duas, desde quando a Eliana teve a Manu e a Patrícia substituiu a Eliana no domingo, já tinha uma comparação ali e uma coisa de preparar o terreno pra que, possivelmente, a Patrícia assumisse o posto com o passar dos anos. Com a saída do Silvio, do programa Silvio Santos, a Patrícia assumiu o dominical, mas não teve, vamos dizer, o nome do programa colocado ali e ficou o programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Então, tinha uma questão, de alguma forma, não é só o ego pela vaidade, mas aquela questão de estratégia comercial. Então, dizem que a Patrícia ficava um pouco incomodada de venderem, às vezes, o programa Eliana e o programa Silvio Santos. E, na verdade, ela queria ter um projeto que fosse dela. Então, vamos por partes. Ela está errada nisso? Não. Eu também acho que não. Não. Ué, eu acho que não. Mas aí, tudo bem, a gente tem de lado comercial da emissora. Ah, mas usando o Silvio Santos, pelo menos de início, a marca fica mais forte. Fechou. Mas, mas eu não entendi. Aí pediu desculpa, aí depois é verdade a história que falaram, não sei se é verdade, que depois pediram, não sei quem pediu, pra cortar essa parte. É que, na verdade, vazou a informação de que ela pediu desculpas e a solicitação é que, na edição, na hora que o programa for ao ar, editado, não entre a parte do pedido de desculpas. Eu não sei se tem nem clima de pedir isso, porque aí pode parecer uma coisa muito pessoal e ficar assim, ah, a gente está conversando aqui nos bastidores. Eu acho que a intenção foi assim, olha, vamos passar ali pra público e tirar essa história de rivalidade entre nós duas. Mas não tira do que vai voar. Eliana se emocionou, chorou. Imagina, dizem que ela se emocionou, mas não caiu no choro, não foi uma coisa assim, ai, vou chorar aqui. Mas por que ela vai chorar? Eu tenho um pedido de perdão e etc. Eu vou ser bem sincero, tá? Não descarto a possibilidade de também ser uma boa orientação dada pela direção, pra que também não pareça que a Patrícia está tirando o espaço da Eliana, porque querendo ou não, ela vai assumir uma parte do horário que a Eliana ocupava. Mas foi a Eliana que disse que queria sair, não foi? Mas o Carlos Alberto, por exemplo, veio a público dizer, se eu fosse ela, eu também saía. Tentaram dar uma rasteira nela. Ele falou? Ele falou. Então, não especificou quem foi que tentou dar rasteira. Rasteira no sentido de tomar o espaço. Tem gente que fala que teve um desconforto desde que a Dani assumiu e quis investir em novos talentos, então ela deu um espaço ali pra Virgínia Fonseca, a Virgínia que faz um sucesso danado na internet e vem realmente se destacando. Mas não é em outro horário? É. Mas aí teve investimento de cenário novo. Ah, gastou aqui. Ah, agora eu entendi. Será que a Eliana sentiu um pouco isso, a chegada da Virgínia? Tem o holofote, o holofote em cima da Virgínia. Só se ela já estava pedindo coisas há muito tempo, ela não tinha chegado no vata, no vata não no mau sentido. Nunca tinha verba pra Eliana. Quer viajar, quer investir no cenário. Mas ela não tinha bastante verba? Tinha mais do que os apresentadores, mas para as novidades que ela gostaria de importar, junto com o diretor dela, o Ariel também, que é muito competente, acabou sendo frustrado. Os dois ficaram frustrados na época, mas a Eliana acabou ficando chateada porque ela como estrela não se sentia mais tão valorizada. E eu vou contar mais. Desde que a Eliana anunciou, o SPT lá, a assessoria, falou, ah, não tem nada disso. O camarim dela é bonitão, assim, é maior. É grande, é o maior de todos. É o maior. Aí, assim, nos corredores, o Titi, Titi, quem vai ficar com o camarim da Eliana? Ah, mas eu posso te ver. Já estão tentando ocupar. Ah, é? Não, isso existe mesmo. É. Existe. A pessoa já quer um camarim do outro, né? Ela ia falar mais coisas. E ela porque é assim. Existe isso. Você já viu isso acontecendo?